O Myon-Hwa é uma renonada atriz, cantora e modelo sul-coreana que se destacou em várias áreas do entretenimento ao longo de sua carreira. Aqui estão algumas informações sobre ela. Nome. O Myon-Hwa. Data de nascimento, 17 de agosto de 1969, local de nascimento, Jejeon, Coreia do Sul. O Myon-Hwa é conhecida por sua versatilidade como atriz. Ela iniciou sua carreira na indústria do entretenimento como modelo, mas logo fez sua transição para a atuação. Ela ganhou destaque em filmes e séries de televisão ao longo das décadas de 1992-2000. Alguns dos trabalhos mais notáveis de O Myon-Hwa incluem. Marriage is a Quasing 10 em 2002, este filme dramático lhe rendeu prêmios e elogios por sua atuação como uma mulher casada, que se envolve em um caso amoroso. My Loveling Sam-Soon, também conhecido como My Name is Kim Sam-Soon, 2005. Ela estrelou esta popular série de televisão romântica, desempenhando o papel de uma mulher forte e independente, que enfrenta desafios em sua vida amorosa e profissional. Princess Aurora, 2005. O Myon-Hwa ganhou reconhecimento por seu papel neste filme, no qual interpretou uma mulher lutando para proteger sua família após uma tragédia. Montos, 2013. Ela desempenhou o papel principal neste thriller, interpretando uma mãe que busca justiça pelo sequestro de seu filho ocorrido 15 anos antes. O Queimaram, 2020. O Myon-Hwa participou desta comédia de ação, demonstrando sua versatilidade ao atuar em um gênero diferente. Além de atuar, o Myon-Hwa também é uma cantora talentosa. Ela é frequentemente referida como a rainha do pop coreano, devido a sua influência duradoura na cena musical da Coreia do Sul. Ela é conhecida por suas músicas cativantes e videoclipes marcantes. O Myon-Hwa continua a se destacar em sua carreira como atriz e cantora, e sua influência na cultura pop coreana é notável. Antes de entrar no mundo da atuação e da música, o Myon-Hwa começou sua carreira como modelo. Ela se destacou por sua beleza e presença cativante, o que a ajudou a ganhar visibilidade na indústria do entretenimento. O Myon-Hwa é famosa por sua música Don, E, S, Código, U, lançada em 2008, que marcou uma transformação significativa em sua carreira musical. A canção apresenta um estilo de música dance-pop contagiante, e um videoclipe icônico que trouxe muita atenção para ela. Don, E, S, Código, U se tornou um grande sucesso e rede. O Myon-Hwa é conhecida por abordar temas de empoderamento feminino em suas músicas e atuações. Ela é considerada uma figura influente na promoção da autoconfiança das mulheres e na quebra de estereótipos de gênero. Além dos projetos mencionados anteriormente, o Myon-Hwa atuou em uma variedade de filmes e séries de televisão ao longo de sua carreira. Sua atuação versátil lhe rendeu prêmios e reconhecimento tanto na Coreia do Sul quanto internacionalmente. Ela é frequentemente elogiada por sua habilidade em interpretar uma ampla gama de personagens, desde dramas românticos até filmes de ação e suspense. O Myon-Hwa é conhecida por manter sua vida pessoal em grande parte fora dos holofotes. Ela é admirada por sua ética de trabalho e dedicação à sua carreira. Com sua longa carreira de sucesso no entretenimento, o Myon-Hwa conquistou um lugar firme, como uma das artistas mais respeitadas e influentes da Coreia do Sul. Ela continua a ser uma figura icônica e inspiradora para gerações de fãs. Em projetos mais recentes, o Myon-Hwa estrelou em filmes como Ok Maroon 2020 e Wonderland 2021. Ela demonstrou sua capacidade de se adaptar a diferentes gêneros e continuar entregando performances cativantes. Além de atuar e cantar, o Myon-Hwa também participou de programas de variedades de televisão e shows de Wenyao-Rin, mostrando sua personalidade carismática e espontânea. Além de sua carreira bem-sucedida como atriz e cantora, o Myon-Hwa é conhecida por seu estilo único e sua presença marcante. Ela sempre foi elogiada por sua moda ousada e pela capacidade de experimentar diferentes visuais, mantendo sua autenticidade. O Myon-Hwa é considerada uma pioneira em muitos aspectos da indústria do entretenimento na Coreia do Sul. Ela ajudou a abrir caminho para artistas femininas se envolverem tanto na música quanto na atuação de maneiras não convencionais e ousadas. O Myon-Hwa mostrou uma incrível habilidade de se adaptar às mudanças na indústria ao longo dos anos. Sua capacidade de se manter relevante por décadas é um testemunho de... Embora sua carreira tenha se concentrado principalmente na Coreia do Sul, o Myon-Hwa também ganhou reconhecimento internacional, especialmente em comunidades de fãs de dramas asiáticos e música. Até a minha data de corte em setembro de 2021, o Myon-Hwa continua ativa em sua carreira artística. É possível que ela esteja envolvida em novos projetos. A longa carreira de o Myon-Hwa e sua influência na indústria do entretenimento inspiraram muitos artistas a seguirem seus sonhos e a desafiarem às convenções. Ela continua a ser uma figura admirada e... O Myon-Hwa é uma figura multifacetada que conquistou um lugar de destaque tanto na indústria cinematográfica quanto na musical da Coreia do Sul, deixando um impacto duradouro no entretenimento e no...